Música Apenas oito vereadores compareceram à sessão extraordinária em que seria votado parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do ex-prefeito Oswaldo Francesc Jr. referentes a 2012. Eram necessários nove parlamentares para abrir a sessão e 12 para que o parecer fosse votado. Faremos novamente a chamada para fins de constatação do número regimental de parlamentares. O senhor secretário procederá à segunda chamada. Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Ausente o vereador. Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Vereador. Charles Sanjorgi Sartori. Presente. Vereadora e presidente desta casa. Cleo Furquim. Presente. Vereador Fábio Bueno Dornelis. Presente. Vereador Fernando Frederico de Almeida Júnior. Presente. Vereador Fernando Henrique da Silva. Vereador Gilberto Vicente. Vereador Gilberto Vicente. Ausente o vereador Gilberto Vicente. Vereador João Carlos de Lourenço. Vereador João Carlos de Toledo. Ausente o vereador João Carlos de Toledo. Vereador José Segura. Ausente o vereador José Segura. Vereador José Fernando Barbieri. Presente. Vereador Lucas de Barros Flores. Estou presente. Vereador Paulo César Gambarini. Ausente o vereador Paulo César Gambarini. Vereador Roberto Carlos Vanucci. Presente. Vereador Ronaldo Formigão. Ausente o vereador Ronaldo Formigão. Vereador Tito Coloneto. Aosente o vereador Tito Coloneto. Vereador Wagner Brasil de Barros. Ausente o vereador Wagner Brasil de Barros. O parecer chegou à Câmara Municipal no dia 4 de setembro e percorreu o trâmite legal, como nos anos anteriores. Dia 4 nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas e existem alguns prazos que o ordenamento jurídico nos impõe para que sejam cumpridos. Logo na primeira sessão ordinária, após o dia 4, nós publicamos, lemos um edital e publicamos na imprensa oficial também, colocando à disposição o parecer e os demais documentos que acompanhavam o parecer do Tribunal, para que qualquer munícipe interessado pudesse comparecer à Câmara Municipal e ter acesso ao parecer e aos outros documentos. Nós aguardamos a publicação no jornal oficial e encaminhamos isso para a Comissão de Finanças, no dia 13 de outubro, para que eles emitissem o parecer. Isso também é uma previsão legal. A nossa lei orgânica determina que, após o prazo que ficou à disposição para qualquer munícipe, sejam os autos encaminhados para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Casa, para que, dentro de 15 dias, emitam o parecer. No dia 27, a Comissão nos devolveu os autos com o parecer emitido e, a partir daí, a gente notificou o ex-prefeito municipal, pessoalmente, diga-se de passagem, para que ele apresentasse a defesa escrita nos autos, se quisesse, obviamente. No dia 18 de novembro, o ex-prefeito apresentou a defesa, com 35 páginas. Na última, assinada por Oswaldo Francesc, é solicitado aos vereadores que votem de forma favorável às contas. Ficou decidido que o parecer seria votado na 46ª Sessão Ordinária, dia 14 de dezembro. Porém, ainda era necessário notificar o ex-prefeito. Foi encaminhado a ele um ofício sobre o fim do trâmite legislativo do processo. Tratava ainda do agendamento da votação e foi aberta a oportunidade de uma defesa oral, na tribuna da Câmara. Nós tentamos, por diversas vezes, notificá-lo pessoalmente para ofertar um prazo, para ofertar o direito de, se quisesse, apresentar defesa oral na sessão. Todas as tentativas de notificação pessoal, elas restaram infrutíferas. Nossos servidores fizeram contato com a secretária dele do consultório, com assessores e pessoas ligadas diretamente a ele, que nos... Ah, vem tal dia aqui, ele vai assinar. Os servidores chegaram até o local, ficavam esperando por, uma das vezes, duas horas e nada. Numa segunda oportunidade, foram até o consultório, a secretária disse que ele estaria presente e que assinaria a notificação, depois retornou dizendo que não iria assinar e que ela também não tinha poderes para assinar. Tudo isso a gente certificou nos autos do processo. Por cautela, nós tiramos da ordem, da pauta da ordem do dia, da última sessão ordinária, em virtude de não termos sucesso na notificação pessoal. Publicamos um edital, que foi lido na última sessão ordinária, convocando uma sessão extraordinária e dando ciência aos vereadores e ao próprio doutor Oswaldo Franceschi, que haveria uma sessão extraordinária no dia 21 de dezembro, para julgar as contas dele referente ao exercício de 2012. Além disso, publicamos no jornal Comércio de Jaú, a notificação, e publicamos no jornal oficial. Até mesmo correspondências foram encaminhadas à casa e ao local de trabalho de Oswaldo Franceschi, para notificá-lo. As cartas enviadas tinham um aviso de recebimento. Penso que é importante esclarecer também que, a partir do momento que nós notificamos por edital, no comércio, na própria última sessão ordinária que foi lida, o ex-prefeito tentou judicialmente impedir a realização da sessão extraordinária. Ingressaram com um mandado de segurança, para que a sessão não fosse realizada. O juiz não deferiu o mandado a liminar solicitada e a sessão tinha, se não fosse a ausência do quórum mínimo, ela teria condições sim de ser realizada. A sessão extraordinária, sim, não foi realizada por falta de quórum. A votação das contas de 2012 de Oswaldo Franceschi Jr. deve ocorrer após o recesso parlamentar, a partir de fevereiro. O Tribunal de Contas apontou 45 falhas na contabilidade da Prefeitura. Entre elas, erros em pagamentos, administração de multas de trânsito e uma compensação previdenciária supostamente indevida. O ex-prefeito também teria aumentado arbitrariamente o próprio salário, o do vice e de secretários.